No vídeo de hoje vocês vão ver uma parte do que eu faço todas as segundas, quartas e sextas lá no meu Instagram que eu chamo de horário de escritório, é o Clube 0800, uma mentoria gratuita onde eu falo com meus mentorados da Skin The Game e você pode aprender com eles o que eu tô falando, ensinando eles de graça, tá? Então me segue lá no Instagram, não perca essa chance, segunda, quarta e sexta, oito da manhã e confere, te vejo lá. 139, mais 7% de desconto no cartão. 139,90? Não, só 139, só. Sem freio, sem nada. Foi, tipo, eu peguei ele sexta-feira pra testar MVP. Aí eu vi que você tem... 139, mais o quê? 7% de desconto no cartão. Ah, 7%. Eu te mandei as métricas lá no Telegram. Tá. Vamos falar aqui que aí todo mundo consegue interagir. Aí você fez o quê? O MVP, você falou. Gastou quanto? Cara, até agora eu devo ter gastado uns 400 reais com um criativo só e deve ter dado uns 4 cartões. Só que esse produto, tipo assim, ele dá praticamente um CPA igual pra todos no cartão. Só que normalmente tem pessoa que compra 5 unidades, 4. Aí lucra bastante em cima da margem. Entendi. No primeiro dia você gastou quanto? Cara, no primeiro dia eu estranhei o CTR e eu parei. Aí eu só... Não, você gastou quanto? Você gastou quanto? Quarenta reais. Show. Quarenta reais. Gastou quarenta reais e saiu venda nesse primeiro dia? Eu acho que primeiro dia não. Só saiu o boleto só. Tá. E aí o que que te fez continuar com esse produto? O que que fez eu continuar? Porque eu vi que no começo da campanha no... Tô acelerado mesmo. Tô ansioso. Vou dar uma acalmada aqui. É que eu vi que no começo do produto ele tava com o CTR muito alto e o CPM dele tá muito baixo. O CTR tava quanto? Tava dois no começo da campanha. Tá. Isso aqui não é muito bom não. Se você tivesse falado que era o oito, cinco, aí tá bom. CTR de dois é assim. É um pouquinho acima da média. Eu digo que CTR de um é o mínimo. CTR de um. Dois tá legal. E o custo por visualização tava quanto? No começo da campanha tava, sei lá, uns zero quarenta, zero cinquenta. Não, menos. Zero trinta. Por aí. Tá. Vou colocar zero trinta e cinco. Então, o que é que eu também vejo? Beleza. Então, aí você falou, pô, gastou quarenta reais. Qual que era o seu máximo de CPA desse produto? Cinquenta. Tá. Então, aí você já falou, pô, tô quase no prejuízo aqui no primeiro dia. Aí você deixou rodar mais um dia. E aí? Não, não. Tem uma questão. No primeiro dia, foi assim. Ele começou com CTR muito alto no começo e depois foi baixando. Normal. E saiu o boleto com menos de um real. Na verdade, você acha que saiu dois boletos no primeiro dia. Aí eu falei, pô, então deve ser alguma coisa com posicionamento. Aí no segundo dia, o que eu fiz? Eu tentei duplicar só manual e só pra feed de Facebook. E... Na verdade, saiu uma venda só no cartão. Uma ou duas. Acho que uma em cada conjunto, não sei. Eu te mandei as métricas. Só que o CPM ficou, tipo, três, quatro vezes maior. Aí eu voltei com o automático. E o automático tá com o CPM baixo, com o CTR baixo e dando muito ROI. Tipo, o VC tá uma média de três reais. Só que a cada três pessoas que entram, uma compra no cartão. Aí, tipo, uma compra no boleto e compra, tipo, três, quatro unidades. Entendeu? Aí, a minha questão é assim. Você acha que eu devo testar criativo, vídeo, imagem e botar o posicionamento automático com o melhor público? Você tá ganhando dinheiro com esse produto já, não tá? Já. Devo ter lucrado mais de mil reais com o produto já, no terceiro dia. Tá. Então, tá estourando esse produto aí, vamos dizer assim. Tá estourando. Não, só que o CTR tá baixo, o CPM tá baixo também. Tá. Agora eu só tô rodando automático só. E, na verdade, eu botei um Luca Like hoje também e já saiu venda no cartão. Tá. Assim, automático é o melhor porque ele faz o seguinte, ele abaixa o CPM, né? Eu digo. Abaixa o CPM, abaixa tudo porque você não tá pedindo muita coisa não pro Facebook fazer. Tá? Então, o valor que ele coloca pra atingir aquele público, quando você não põe regras, é um valor... é menor. Tá? Normal, show de bola. E se tá vendendo no CPM, no posicionamento automático, deixa ele lá. O que que você vai fazer agora? Você vai fazer o Rafaxu. Isso paralelo ao que você tá fazendo. Aham. Por quê? As campanhas já estão dando roia. É, tá 3, 4 de CPM. Se ficar com 2 CTR... Na verdade, Antônio, na verdade é o seguinte. Assim, você já testou o LendingP de Shopify? Não. Por quê? Custo por visualização de 35 centavos, aqui já tá bom. Então, o que eu faria é um teste de LP versus Shopify, tá? De agora. Mas, Rafael, se tu não entendeu, eu quis dizer que esse daqui, esse 2 CTR, é o começo da campanha. Agora tá uma média de 0,5. Quanto que tá o seu custo por visualização agora? Eu te mandei lá no Telegram. Tá uma média de 0,70, 0,80. Mas a cada 2 pessoas, 3 pessoas que entram, 2 compram no cartão. Uma coisa que eu já entendi é, se aqui aumentou pra 0,70, então aí você já tem que fazer o Rafaxu. Tá? Já automático. Mas, Rafael, tipo assim, isso aí é o conjunto que tá melhor performando. Tem outros conjuntos que estão saindo boleto. A média de conversão tá 80%, tá? De boleto. Tá. E tem outros conjuntos que estão saindo boleto e estão com CTR tipo de 0,30, 0,29. Eu não tô nem aí pra CTR, eu só quero saber o custo por visualização. Custo por visualização? Tem conjunto que tá mais de 2 reais agora. Mas entra e faz boleto. E converte o boleto. Não, show de bola. Mas isso aí é uma teoria, tá, pô, legal. Tá alto, tá saindo venda. E se tivesse menor? Ia sair mais ou menos. Pô, e é isso que eu tô falando? Ia triplicar o faturamento. Tá, então faz a bagaça do Rafaxu. Já faz o Rafaxu e manda pra rodar isso aí. Sim. E aí você vai fazer agora o quê? Você vai fazer LP contra Shopify. Agora, o seu preço também, o markup tá quanto aqui? Tá... Acho que é uma média de 2. É, uma média de 2, é. Ah, esse markup tá baixo. Mas ainda você tá conseguindo ter bastante lucro. Tem custo por compra que tá 10. 10 reais, show de bola. Então, o que eu faria se eu fosse você, né, aqui com esse produto? O markup tá 139. É, 2. Eu sou abusado demais. Eu ia meter assim, ó, 99 mais 39 de frete. Que se dane. Aí o que eu ia fazer? Ah, não tá saindo venda? Aí eu vou... O que eu quero saber é isso daqui, ó. Se esse preço tá agradando a galera. Aí eu ia diminuindo isso aqui. 29. Depois eu ia pra 19. Depois eu ia pra 9. É, e aí eu ia testar. Porque se talvez ele ia 99 mais 9 de frete a 110 reais, sai a venda por 2 reais. Aí eu vou ganhar muito mais em escala. Mas eu só marco cartão no Pixel também. Não, show. Aí se eu vender ele a 139, o meu custo por venda tá 15 reais. Aí você tem que entender o seguinte. No módulo de conversão a gente faz muito isso. Se mil pessoas entrarem... aqui e aqui. Qual que vai dar mais lucro? Com a mesma porcentagem de conversão? Óbvio que... Tá 4. Tá 4 agora. Mas o que a gente tem que entender também, outra coisa que é muito importante a gente entender conversão. Quanto menor o preço, maior a conversão. Então vamos deduzir que aqui a conversão é 4. A esse preço. Talvez a conversão aqui seja maior. Talvez seja 7, 6, 7, 8%. Eu já tive conversão de 8% já. E em escala. É insano quando você tem isso aqui. Então, coisas que você tem que fazer agora. Rafa, Chu, testa novas variáveis, landing page Shopify. Isso aí. E depois testa preço. Tá? Ô, Rafael, só tem mais duas perguntas só. Pode fazer? Anda, manda bala. Então, outra coisa também. Eu falei com o Sérgio e ele falou que conseguiu achar um horário pra eu falar contigo semana que vem. Show. Então, cara, eu testei vários produtos com posicionamento automático nessa conta de anúncio e eu vi que o CTR ficou muito baixo. E só gastava pra Instagram. Será que isso pode ser um problema com a conta, com a BM? Não, pode ser o nicho que você tá... Era nichos iguais ou nichos diferentes? Não, diferente. Totalmente diferente. Já testei beleza. Aí esses aí eu não posso falar. Aí já testei outro. Saúde. É estranho. Poder pode, assim, mas... É... Estranho. Nunca vi isso, não. Mas pode acontecer. Aí, assim, no Facebook eu não duvido nada. É, porque normalmente você tá gastando mais pra Instagram. Tipo, eu tentei Facebook sozinho e ficou muito ruim. Muito ruim. Não, mas aí que tá. Talvez todos esses produtos que você escolheu são produtos de Instagram, sacou? Mas achei meio estranho, mas acabei deixando automático. Já testei várias maneiras de... Assim, qual que é o público que compraria esse produto aí? Acima de 35 de idade ou abaixo? Acima 35, 54 anos. Estranho. Mas pode acontecer. Aí testa outra conta. Faz uma outra conta aí e testa. Qual que é a próxima dúvida? Outra coisa também. Eu tô sentindo agora... Eu tô agora, sei lá, uns... É, uns 200 dias por dia. Eu tô sentindo que chega nessa hora de, tipo, 10 até umas 2, 3 horas da tarde e todo o pessoal que compra tá indo pro site. Depois dessa hora eu não vejo mais nenhum enxete de cálcio nem nada. Eu sinto como se o Facebook estivesse gastando e mandando o pessoal pro site essa hora. Será que em escala vinga botar aquele orçamento sem ser o... Vitalício. Do dia todo? Sem ser o vitalício só pra essa hora? Botar um... Pode, pode. Você tá a mão no orçamento? Eu já escalei assim. Na verdade, eu uso muito isso aí até hoje, o vitalício. Mas é muito mais chato de escalar, porque você tem que fazer vários cálculos. É porque, por exemplo, você tem um orçamento vitalício. E aí, uma hora ele... Cara, é muito mais complexo, porque, ah, eu quero escalar. Mas aí, o orçamento já tá fechado. Aí você tem que... Ele não entrega da mesma forma. É bem chato. Então, só use de vez em quando isso daí. Mas... Pode fazer. Mas, assim, o automático, cara... Os maiores players do dropshipping, eu, meu mentorado, galera que tá no Mastermind, a maioria das escalas é feita com... Normal. Sem você excluir horário, nem nada, não. Então, deixa tudo rodar normal, fechou? Tá, só uma parada sua. Você acha que vinga botar foto pro Instagram também? Botar foto, testar foto? Mano, diga tudo, velho. Você não tá entendendo. A diferença de um cara... A diferença de um cara que vende muito e que não vende, é o cara não testa. Ponto. Eu vou subir uns três vídeos amanhã, três thumbs, três imagens, subir tudo. Vou botar um pouco de compra. Sobe 400 variações. Se ficar uma média de três ali, com três CTR, com três CPM, aí acabou, filho. Manda bala, mano. Bom demais aí que você achou. Posta lá depois o seu screenshot aí pra motivar a galera. Conta a sua história lá no grupo, que é massa demais, né? Difícil, hein? Difícil. Pessoa nova crescendo a vida é difícil, cara. Eu tô... E idade não é nada, cara. Idade não é nada. Tem moleque aí de 15 anos ganhando mais dinheiro do médico. Eu tenho 16, cara. Aí, ó, 16 anos, mano. Tá voando. Acho que é só você entender o jogo, cara. É isso, você já entendeu. É teste, teste, teste. No e-commerce é teste. E bota pra rodar, fechou? Já é. Valeu, ó. Vamos juntos, irmão. Boa tarde pra todo mundo aí. Valeu. Boa tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho